Quer dar um bucho no seu time de forma rápida e fácil? Indico pra vocês a Food Trading, a nova loja parceira do canal. Aqui vocês contam com vários benefícios, e uma delas, com a compra garantida com o sistema inteligente anti-ban. Se você ficou afim, os links estão na descrição, use o cupom LINKER pra ter um super desconto. Salve rapaziada, LINKER na área, trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um pro nosso canal. Na segunda-feira saiu o DME de garantia 82+, e cara, eu tô com alguns DMEs começados aqui. Eu tô com esse player pick de herói que eu quero fazer. Tô aqui com o mané começado e alguns outros DMEs aí que vão chegar que eu quero fazer. E eu tô assim, literalmente liso. Eu tenho tipo uns dois jogadores 84, então eu vou utilizar desse garantia 82+, pra tentar talvez, quem sabe, tirar alguma coisa do evento, mas não é o meu foco. O meu foco é tentar em tirar a forragem 84+, pra fazer o herói baby ou da Copa 87 ou mais. Eu recomendo bastante que faça com os jogadores que tem no clube. Não recomendo que compre no mercado, comprar no mercado acho que não é tão viável. É bem de boa de fazer, são sete jogadores com quatro raros. É bem tranquilão. E nesse vídeo eu separei pra fazer com vocês aqui 20 jogadores 82 ou mais, onde a gente vai tentar a sorte de tirar algo legal. Se vai dar bom, é outros 500. Eu tenho até um pacote Prime de jogadores aqui no GoCF que garante 80 a mais. Vamos começar por ele, né? É, ah. Aqui a gente já vê. Cara, é sempre espanhol. Tem que voltar a decoração da Espanha, cara. É um negócio assim da alma, tá ligado? Eu acho que eu vou fazer um contador, inclusive eu vou abrir aqui do lado um bloco de notas, aqui do ladinho, pra poder mostrar quantos espanhóis eu tirei. Então vamos lá, na contagem. Até agora eu tirei um espanhol. Vamos ver quantos eu tiro até o final da parada, hein? Eu vou abrir esse do meio aqui. Esse do meio aqui parece que ele mandou, emanou energias positivas. Era bait. Pelo menos... Olha, o segundo espanhol já. É o mesmo? É o mesmo, cara. Não é o mesmo não, mas é primo terceiro dele. Segundo espanhol. Dois pacotes, dois espanhol. Cem por cento de acerto. Vamos continuar, então, na busca. Esse aqui tem um espanhol, ó. Quer ver? Três barra três. Cem por cento da Espanha. Vamos. Cem por cento da Espanha. Isso nem levantou a luz, velho. Aí vem croata. Quando não é espanhol, é um 82. É só isso. Aí você pode ter certeza de outra coisa. Quando não é um espanhol, vai ser um 82, que provavelmente você já tem. Vamos nesse da meiuca. Meiuquinha, meiuquinha, meiuquinha. Só pode ir pra esse lado? Mais um espanhol. Três espanhóis. Cara, esse vídeo vai entrar pra história, mano. Esse vídeo vai entrar pra história. São 20 pacotes. 22. Se eu contar o primeiro que eu abri lá. Três pra três espanhol já. Vamos mais, vamos mais. Eu vou nesse aqui agora, ó. Primeirinho, primeirinho. Vamos. 82 mais. Pelo menos 84. Vai. Vai pro lado de lá, e aí? Agora vem o inglês. MC. 83. É, pelo jeito que eu gastei minhas forragens em vão, né? Pelo que eu tô vendo. Vai, vai, vai. Segundinho, segundinho, segundinho. Vamos. Pra Espanha, então. Se não for pra esquerda, é Espanha. Só vai pra esse lado. Pô, aí é like. Navasias. Aí eu gostei. Dança seu break. Foi legal. Foi pro lado errado. Foi, mas pô. Legal. E os espanhóis continuam ali. Três até agora. Vai mais, vai mais, vai mais. Vamos lá. Mais um de 82 é o mais. Vai pro lado de lá, e aí? Dois inglês. Dois inglês. Saquinha. Vamos lá, mais um, né, mano? Três espanhóis até agora. Três espanhóis até agora. Aleluia! Francês. S.A. Benzema, Benzema. Não, é um cú. Tá bom também. 86. Pô, já farmei um 88 e um 86. Tá legal já. Vamos mais. Até agora dois workouts. Tô gostando. Tô gostando. Dois workouts, tá massa. Foi de novo. Quem é você agora, meu padrinho? Tony Cross. Tony Cross. Delícia. Saboroso. Olha aí, tá me ajudando já a fazer o player pick. Ele morreu. Falou. Dia abençoado. Mais um. Até agora tá legal. Parece que a brasa dos espanhóis foi deixada pra trás, véi. Vou pular de errado agora. É só um 82, ó. Ó. Fala dele. Arnautovic. Eu vou abrir esse aqui porque parece que o espanhol tá com vontade de chegar. Eu prefiro que seja nesse pacote aqui. Ah. Olha, alemão. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos mais, vamos mais. Selecione, selecione. Fé nas cartas. Vamos? Fé nas cartas? Fé nas cartas? Fui pro lado errado, mano. Não subiu a bagaça lá. É. Nerfou, nerfou. Faltam 10 pacotes. 10 pacotes decidem aí o nosso futuro. Se em 10 pacotes eu tirar 2 walkouts, eu tô feliz assim absurdamente. Se eu tirar 1, já tá legal também. Vamos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Todo mundo em casa torcendo a favor. Cês tão torcendo contra, véi. Cês tão torcendo. Mais um espanhol. Mais um espanhol. Vamos pra conta. 4 espanhóis até agora em 20 pacotes. 20 pacotes só, né? Vamos lá. Contagens espanhóis. Será que a gente consegue chegar pelo menos a 50% de espanhol saindo em pacote? É um negócio legal. Oh! Oh, 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 oh. Espanhol. Até aqui é espanhol, véi. 87. Ele, Sunset. Vai ser mandado no DMZ. Chegou. Pá. Bem demais. Vamos anotar mais um espanhol. 5 espanhóis pra conta. Até quando é especial é espanhol, filhão. Brinca não. Então vamos. Ó, já tirei um walkout. Se eu tirar mais um, eu fico super feliz. Foi isso que eu falei pra vocês, não foi? Se eu tirar mais um walkout, eu tô super feliz. Foi pular de lá. Se for espanhol, eu vou rir. Não é. Colombiano, que é quase igual ao espanhol. Zapata. Faltam 7 packs. Ó, primeirinho. Primeirinho. Saboroso. Saboroso. Orocos. Tá bom, tá bom. Vai mais. Faltam 6. 6 pra tirar mais um, mano. Mais um. Pode ser o resto do espanhol, 82. Se eu tirar mais um walkout, eu tô alegre. Pode ser fake walkout, vai. Argentino, zagueiro. Mas não é nunca, né? Romero. Tá bom. Eu tirei algum 84. Eu não tirei um 84, hein? Falta 5 pacotes. E o 84 não vem, né, mano? O 84 parece que tá extinto lá. Ele não pode vir. É um 82, ó. Croato. É o mesmo. Já vi uma vez. Vê de novo. Cramaric. Faltando 4 pacotes. Vamos lá. Mais um walkoutzinho só. E aí? Pode ser um walkout espanhol, vai. Boa! Espanhol! Sei da Espanha, mano. Eu tenho que mudar lá pra Madrid, velho. Não tem jeito, não. Tenho que mudar lá pra Madrid. 6. 6 espanhol. 6 espanhol. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Faltam 3 pacotes. Eu não preciso tirar mais walkout. Tá bom já. Tá aí. Já tô satisfeito. Já. Você manda um 84 só pra eu fazer o DM lá só. Nada sai como espanhóis, né? Rui Patrício. Os dois últimos agora, hein, rapaziada. Pô, já foi legal demais. Serião mesmo. Já foi bom demais, já. Aí não pode subir mais, hein? Não pode subir mais. Parece que acabou. Parece que acabou. Não pode subir mais. Só 82. E agora vamos no último. Vamos fazer o Bogsias ali do Viva Points. Lá no 2.800. Saborelli pra tirar mais um espanhol. Vai ser o nosso sétimo espanhol, hein? Vamos ver. Sétimo espanhol na parada. Vai. Pode ser que lá... Não veio, não. Subiu a terra. É da Espanha! Que entende, mano? Sete espanhóis em 22 paquetes. Mano, é um rating assim, ó. Que chega a ser bizarro. Mas, pô, foi bom. Tirei um jogador do evento. Tirei várias forragens. Que eu vou conseguir ali fazer, pelo menos, o adiantamento desse player pick. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Faça um 82+. O farming vale a pena. É muito melhor do que você ter essa montoeira de jogador ouro raro e ouro comum do seu clube. E ficar só descartando. Fechou? Tamo junto de mais aquele abraço. É nóis. E eu fui. E eu fui.